Chegando, já chegando, é o Adelson, é o Adelson, é, já chegou, já entrou, já na reta final, a ponta é chegar, passar também, com passar de larga, já chegando, 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 chegou, é o Adelson, já conquistando aqui, a primeira posição do masculino, olha a prova, Ainda vem mais atleta no seu compasso Já buscando o seu sprint final Já vindo uma toca da boa Já fazer aqui a sua curva esquerda É mais um atleta buscando o seu posicionamento É a segunda colocação Que lá vem, que passando firme Chegando, vai tocar, vai ser de chegando Tocou, 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 tocou Já chegando, já chegando, já chegando, já chegando É a seletiva da volta da Cajuína É a etapa São João do Piauí Olha os atletas mais Já vindo ali na tocada Na descida da praça Já vindo num momento só O segundo colocado de 5 subentes Olha lá, no sprint final Já chegou, olha lá, descou Outra jogação, chegou Não toque, não toque, não toque, não toque buscando E não vem mais Já cortou aqui, já virou pra direita à esquerda Mais um atleta chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Cheguei É a seletiva da volta da Cajuína Mais um atleta conquistando o estampão Olha lá Cruza a faixa de chegada, meu irmão Cruza a faixa Não perde tempo É a seletiva da volta da Cajuína Olha o metal som aí Vai botar o som em áudio É o tema da vitória É a chegada É os atletas levantando os braços Sendo aplaudindo, aplaudindo Vamos aplaudir esses atletas, gente Na chegada É a seletiva da volta da Cajuína É a seletiva da volta da Cajuína E a etapa São João do Piauí 9, 3, 5, cortou a corrida Os atletas já chegando à expectativa agora Na também da chegada da prova feminina São os atletas que ainda estão percorrendo Buscando a Svespa E mais a pedra vindo Já contornando a praça Já vindo Já buscando Já tocando o peito na frente Dizendo Eu larguei Eu cheguei